Música Fala bons gamers youtube, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo dessa vez, estamos aqui para mais um vídeo de perseguição 2 aqui no canal E eu to aqui com a Maria Clara Oi amiguinhos, bom dia e bom, obrigada, eu sou a Maria Clara E bom galera, na visão anterior, basicamente o que a gente fez, nós fomos aqui na dimensão do Twilight Fetish A Maria não estava comigo infelizmente, mas agora ela está, porque você me deixou, você não pode me deixar, tá bom, é feio fazer isso Mas tudo e o bem, né, Maria do céu, você não vai acreditar o que aconteceu, você tem que vir aqui em casa que eu tenho que te contar o babado da vida, muito importante Olha, olha para os meus olhos Tô olhando Você não sabe o que eu consigo fazer, vai falar assim, meu Deus do céu, você é uma ótima pessoa também, você é um guerreiro Você montou a Naga? Sim cara, derrotei a Naga, vai assando que é pouca coisa, eu sou muito derrotador de Naga É você, você é o bichão mesmo, hein Então, eu tô pensando assim, a gente fazer um local só para os troféus, eu acho que ficaria da hora, né, mas por enquanto ele pode ficar aqui, né Não tem problema não, pode ficar aqui mesmo É, exatamente, e eu consegui também essa Naga Scale, né, que dropou lá da Naga, eu acho que dá para fazer algumas armaduras muito legais Mas beleza, foi basicamente isso, né, aí eu peguei umas coisas para enfeitar a minha casa, porque tipo assim, enfeitar a casa também é importante, né Agora a gente tem esses dois mascotes, que o nome dele é Godofreudo, Godofredinho, Fernandes, é, Marcito, é, Carlito, é, deu Esse daqui vai ser a pessoa que não tem nome, esse daqui é o sem nome escrito E aqui, eu quero botar esse frasco aqui de escrito, assim, bem bonito, vai ficar bem elegante para dizer assim Nossa, eu fui no Twilight, olha que legal, não, ficou feio aqui, é, a gente tem que dar uma arrumadinha, porque eu não tinha calculado ainda, pessoal Não tinha calculado onde ia ficar, então, né, dá o desconto, vamos deixar aqui mesmo Olha, agora sim, tá sensacionais Eu também vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no galinheiro, que faz bastante tempo que eu não venho E vou pegar o suavito, que as galinhas botaram, as galinhas botaram bastante ovos até Sabe, Maria, eu vou começar agora a seguir as suas dicas que você me deu de jogar ovo na parede É, pois é, você fez isso? É, ainda não, é porque eu vou pegar mais alguns ovos no baú e já pegar sementes para reproduzir as galinhas E a gente fazer um ensopado de galinha Galinhas Ai, caralho Galinha da galinha É, fazer o que, mas a gente tem que comer, né, porque se nós não comer, nós morre Ó, olha só É assim, né, olha Pera Uou Aê Eita, não funcionou não, acho que você tá enganada, amiga Não, funciona assim Eu vou pegar É, tá, acho melhor não, porque vai fugir Eu ia se fazer aqui, ó, na cerca É, eu vou fazer aqui, ó Pronto Na cerca Aí ela não vai fugir, porque esses pintinhos são muito fujão, meu Deus São muito fujão Ai, caraca Tá Tem mais chance de cair Agora A gente vai reproduzir as galinhas, porque reproduzindo as galinhas nós podemos matar mais galinhas, né Porque aqui já tá virando um negócio muito louco, tá cheio de bicho, a gente não tá mais conseguindo suprir as necessidades E essa galinha tá entalada ali na cerca Dá uma empurradinha, né Tá entalada Sai Galinha, sai Sai daí Burra Oxe, tadinha Vamos lá Vamos lá Galinha Pronto Agora dá pra matar algumas Tchau, galinha Tchau, galinha Tchau 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 Ai, que triste Tá bom Tá, matei uma também Tá Não mata os filhotinhos, né Porque os filhotinhos são filhotinhos Não, não matei os filhotinhos Ah, tá Perfeito Já temos todas as galinhas mortas Não todas Pelo menos algumas 14 Eu matei 14 galinhas Sai Ai, que chata Me deixa Pronto, obrigado Hora de fazer o ensopado O ensopado das galinhas Como é que faz o ensopado de galinha? Oxe Só não sei onde foi para minhas fornalhas Vou ter que fazer mais fornalha Hum, que bom que tem pedra aqui no baú E eu vou fazer aqui Hum, suave Hum, perfeito Já tem aqui uma fornalhazinha Olha ele Agora nós coloca ela aqui E esquentamos Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Hum, suave Aqui tem bastante carvão E agora eu vou botar a esquentar Pronto, botar a esquentar Eu não posso esquecer de uma coisa super importante Super importante mesmo Que é o cantinho dos inscritos Exatamente E hoje eu vou falar para vocês Que o desenho está muito legal mesmo E eu já recebi alguns desenhos de vocês Então desde já, muito obrigado E você pode me enviar no meu Twitter Que é ArrobaTumberGames A desenhista de hoje É basicamente A Ana Clara Ela fez a minha skin Olha só que sensacional Que coisa mais bonita de se ver Eu curti demais Então desde já, muito obrigado mesmo De coração Ficou bem legal E Maria Vem cá Que nós precisamos conversar Um assunto muito sério Eu não sei se você percebeu Mas o nosso querido Fonso Nosso amável Fonso Está bastante sozinho Você não acha? Eu acho Tem que arrumar uma penha para ele Sim, uma parceira para o Fonso Olha só Que triste que ele está Ele precisa de alguém aqui com ele Então é o seguinte Eu já peguei as canas aqui Já que eu já colhi Nós podíamos ir atrás Eu acho que seria legal Seria bem da hora Então vamos fazer o seguinte Cadê o laço? Eu acho que eu tenho um laço Aqui na minha mochila Ah, eu tenho um laço Perfeito Nós vamos nos separar Para encontrar este panda Tá bom? Vamos, vamos sim Então Só me dá um laço, né querido? Porque eu não tenho um laço Então, eu não tenho também Se você encontrar Você dá um grito E eu venho Tá Ô panda Serelepe e fuljão Eu preciso encontrar Ô pandinha Sim, encontrar também Um pandinha Pandas são umas coisas Tão lindas e amáveis, né? Pandas são até um fofinho Mentira, não sou São sim Eu lembrei que você é um panda Aí eu falei Nossa, Maria Assim acabou todo o amor Nossa, que nojo Achei uma larva Eu queria contar uma coisa Para vocês, pessoal Ontem eu estava em calcamaria, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que surgiu uma larva Caiu uma larva Tipo, da minha frente Aí foi horrível, né? Foi horrível Foi bem triste, pessoal Gostaria de dizer isso Uma larva caiu na minha frente A minha frente A minha frente Eu não sei que larva é aquela Vou matar esse Enderman Ai meu Deus, fugi Eu vou atacar esse Enderman Ah, sai daqui, bicho Matei Oxe, nem derbiu para me dropar Godis, Godis, Godis Encontrei uma ravina Uma ravina Deixa eu marcar um endpoint já Porque não é sempre que a gente tem uma ravina, né? Depois a gente explora ela Ravina Eu estou encontrando tanta coisa assim No meio do caminho Já está dando sorte Só não encontro um panda É, só não encontro o panda Ai, o bichão está me atacando Olha esse bicho Ah, matei Ufa Olha a espada que ele dropou Meu Deus, mano Saibos Não sei falar em inglês Mas é legal Tem uma para você também, Maria Pensei em você, viu? Aham Se não tivesse outra Eu ia ficar com você Pera Tem duas coisas aqui A larva fedida Encontrei outra larva daquela Que eu não gosto E um paizinho Meu Deus Um paizinho Sai Se eu não pegar ele logo Eu vou morrer Sai, bicho Tá cheio de bicho aqui Eu vou morrer Eu vou perder ele de vista Não Pega, pega Corre Ai, não, não, não Tem um Creeper Do lado dele Vem, bicho Não, não, não Pelo amor de Deus Não Não pode matar Ai, meu Deus O Creeper tá vindo junto com ele, Maria O que que nós faz? Corre Corre Você dá salvo, fia Você dá salvo Vamos Corre com o seu marido Eu ainda não sei qual nome Vou colocar nela Então vocês podem deixar aqui nos comentários Ai Oxi Tá toda feliz aqui Se tomando banho Se banhando Ai, que lindo Sério, na moral Agora eu vou fazer o seguinte Ah, porém Se eu domesticar Já vai dar pra escolher o nome Então eu vou deixar pra domesticar No próximo episódio E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esqueça de olhar o vídeo com gostei Que é muito importante Pro canal Se inscreva Caso não seja inscrito E dá um tchauzinho aí, Maria Tchauzinho Uh Ai, que bonito Você já tá toda feliz Tomando banho Tchau springem Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma